Hum, e mais uma vez o problema é do Xbox Series S. Salve galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Honey aqui, é nóis. Pessoal, começando a semana aqui com uma polêmicazinha já de um jogo lançamento aí, e eu acho que vocês já sabem qual que é. Daylighting 2 e Stay Human foi lançado agora no dia 4 e já começa com algumas polêmicas. A galera que jogou o jogo tá sentindo aí que o game tem alguns problemas de otimização. E pra começar a polêmica, o jogo parece que chegou uma otimização meio capenga dos consoles. Isso porque os videogames não conseguem entregar 4K nesse jogo, e muito mal conseguem entregar 60 FPS no Xbox Series S. O pessoal notou que os videogames da nova geração, Playstation 5 e Xbox Series X, mal conseguiam entregar 4K. O jogo tá rodando aí na faixa dos 1080p a 60 FPS, sem raytracing, ou se você ligar o raytracing ele vai pra 30 FPS, mas ele não chega a 4K nos videogames mais poderosos. E no Xbox Series S, que também é um videogame da geração mais recente, o jogo não consegue chegar a 60 FPS. Ele fica na casa dos 30 FPS no 1080p. Bom, a gente sabe que o Xbox Series S é um videogame focado em Full HD. Eu já falei isso, tem vídeo aqui pra caramba no canal explicando sobre isso e por que ele é desse jeito. A proposta dele é o Full HD. Porém, a galera notou a ausência do modo de 60 FPS no Xbox Series S, e questionou a Techland o que estava acontecendo. A Techland aí, através dos seus desenvolvedores e através do produtor do jogo, esclareceu que o jogo não tá chegando a 60 FPS por culpa do Xbox Series S. O jogo consegue rodar perfeitamente num PC aí, com uma RTX da vida, com todos os recursos ativados, chegando a 4K, chegando a 2K tranquilamente. Apenas nos videogames, principalmente nos videogames de nova geração, ele não entrega aquilo que a galera tá esperando. Ou seja, é o patamar mínimo que a gente espera desses consoles. Eles chegarem e falar que a culpa é do videogame do Xbox Series S soa tão estranho, que até a Digital Foundry questionou isso aí na análise que eles fizeram. Porque eles ficaram questionando, mas o que tem nesse jogo pra ele não chegar a 4K até nos videogames mais poderosos? E é isso daí, a galera sente que a otimização do jogo não tá bacana. Mas, essa declaração aí da Techland puxou aquela cordinha, né, que a gente já conhece de que o Xbox Series S está atrasando a geração, ou vai atrasar a geração. Lembrando também que o jogo sai pra PlayStation 4 e Xbox One, então, não seria esse o caso, ao meu ver. O que é curioso é que o Xbox Series S entrega jogos de mesma magnitude desse jogo aí do Daylight 2, digo em questão de gráfico e ambientação, a 60 FPS em outros jogos. Tem outros jogos do Xbox Series S que chegam até a 2K, no mesmo naipe de gráfico, então... É muito questionável isso daí, porque depois que você joga, por exemplo, Forza Horizon 5 no Xbox Series S a 60 FPS, você percebe que o videogame chega lá. Você consegue entender que o videogame chega lá até quando ele roda em 120 FPS um COD, por exemplo. Então, a justificativa do cara não bate. Principalmente porque a parte mais poderosa da geração, que seria o PlayStation 5 e o Xbox Series X, também não chegam a 4K. E é absurdo você ter que colocar o jogo a 1080p, 60, sem ray tracing, pra ter o 60 FPS. É absurdo você não ter uma resolução mais alta a 30 FPS com ray tracing, ou sem ray tracing. E sem contar que a versão do videogame, o ray tracing, é só utilizado no sombreamento, na oclusão ambiente, né? Já no PC, usa pra reflexo, usa pra sombreamento, usa pra uma porrada de coisa e nem chega a ser tão exigente assim. Dá a impressão que eles otimizaram o jogo apenas pro computador e deixaram os videogames lá. Vamos jogar essa parada de qualquer jeito aí, a galera vai jogar mesmo. Bom, eu achei que foi uma declaração meio infeliz do cara, né? E eu acho que eles deviam trabalhar melhor na otimização do jogo, mesmo que botar o modo de 60 FPS no Xbox Series S exigisse remover o derriu gráfico. Como a gente faz no nosso computador, quando a gente tem um jogo que é muito pesado e a gente tem uma placa de vídeo que não chega a 100% daquele jogo, a gente diminui algumas coisas, alguns efeitos, né? Pra gente poder rodar o jogo num frame rate que a gente quer. A gente busca isso, a gente vai lá e ajusta. Eu acredito que os caras podiam ter feito isso. Não é que o videogame não consegue chegar a 60 FPS, mas eu acredito que é porque o cara e a galera deles lá não otimizou o jogo pra ter o modo de 60 FPS. Então, ocupar o videogame é muito mais fácil, né? E ainda causa uma baita de uma polêmica aí com a galera e a galera fica remoendo aí que o videogame é fraco. A gente sabe que o console é focado em Full HD e que ele chega lá, mas, pela prova dos videogames mais poderosos, nem os caras conseguiram chegar porque é otimização, cara. Na real. Vou dar outro exemplo. God of War no PC é um videogame extremamente otimizado. Eu joguei ele em live, quem me acompanhou viu. Eu joguei o jogo em 4K numa 1070. O jogo todo muito bem otimizado. Rodou lindamente. A galera assistiu a live toda, bonitinha. Então, quer dizer, alguém foi lá, sentou e falou olha, vamos otimizar isso daqui, pra isso daqui ter o melhor poderio gráfico que eu posso tirar desse hardware aqui. E, realmente, soou muito estranho quando a gente escuta uma parada dessa. Não é o primeiro desenvolvedor que fala isso. Tem outros desenvolvedores perigüçosos aí que também falaram a mesma coisa. mas não dá pra você achar isso quando você pega um game que é feito pela empresa, fabricante do videogame e ela consegue fazer, como é o caso de Do Eternal, por exemplo. Você consegue rodar Do Eternal a 120 FPS no Xbox Series S, se for o caso, né? O modo lá. Você consegue ativar esse modo. Vai dropar muito gráfico? Vai. Mas o modo vai ter. Vai estar lá, funcional pra você. Então, eu penso que, né, a galera que tá reclamando não é à toa. A galera tá falando, poxa, isso daí é uma declaração infeliz que você tá fazendo e é melhor você sentar o rabinho aí na sua cadeira e otimizar o seu jogo pra ele chegar aí ao máximo que o videogame pode oferecer. Você jogou o jogo? Você achou que os caras deram mole nessa afirmação aí? Quando você joga, você sente que, poxa, daria sim pro jogo rodar 60? Você sente isso? O jogo tá bonito, a galera que tá jogando tá falando que o jogo tá divertido e tá bonito. Isso que é interessante. Mas é a declaração do cara de falar que o videogame não pode é que é zoada. Isso que eu acho zoado. Bom, deixa aqui nos comentários o que você pensa disso daí pra começar a semana com uma polêmicazinha. É nóis. Rani aqui, até o próximo vídeo. Fui! 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 Se inscreva no canal